Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma divulgação de resultados do Itaú Unibanco. Hoje a gente vai falar do terceiro trimestre de 2023. A gente, nesse trimestre, apresentou um resultado recorrente gerencial de R$ 9 bilhões, um crescimento de 3,4% em relação ao segundo trimestre. Isso leva a uma rentabilidade do nosso patrimônio líquido de 21,1% no consolidado e 22% no Brasil, ou seja, mantendo níveis bastante importantes de rentabilidade no período. A nossa receita de serviços de seguro sobe 3,6% no trimestre e o nosso custo de crédito cai. Depois de muitos períodos, o nosso custo de crédito cai nominalmente, refletindo uma estabilidade também dos nossos níveis de atraso. Esse comentário é importante por quê? Porque a gente vê que um balanceamento muito bom entre crescimento de receitas, a nossa margem também cresce no trimestre e custo de crédito sob controle. A mesma coisa acontece com as nossas despesas, né? As nossas despesas não decorrentes de juros, levando também a um índice de eficiência numa queda contínua no tempo. Essa rentabilidade leva a um índice de capital nível 1 de 14,6%, um crescimento de 1 ponto percentual em relação ao trimestre passado. Ou seja, a gente apresenta resultados muito balanceados, ou seja, crescimento de receita, custo de crédito sob controle, custo de despesas também sob controle, levando aqui a uma operação rentável e uma operação sustentável. E principalmente em linha com o que a gente vem indicando para o mercado. Nossos resultados não apresentam aí nenhuma grande surpresa, os resultados vão muito em linha com aquilo que a gente tem apresentado. Nesse trimestre, eu só queria chamar a atenção de um aspecto que a gente terminou a alienação da nossa operação bancária na Argentina. Então, aqui a gente está basicamente reafirmando o nosso guidance e normalizando as linhas pelo efeito da desconsolidação da operação da Argentina que foi alienada. É um efeito basicamente matemático, vocês veem que é de pequena magnitude, nem vou passar aqui por todas as linhas, mas mais para deixar o registro que a gente está normalizando, e, portanto, o nosso guidance tendo em vista a alienação da operação da Argentina. Então, pessoal, resultados bastante sólidos, resultados em linha com o que a gente tem sinalizado, resultados com foco em crescimento, a gente tem apresentado bons números de receita, custos sob controle, inadimplência sob controle. Então, resultados bastante sólidos e bastante dentro daquilo que a gente tem indicado para vocês trimestralmente. Muito obrigado e até o trimestre que vem. Legenda Adriana Zanotto